E eu tô com o doutor Luiz Fernando Sela. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Wagner. E você? Tudo jóia. Como é que você tá? Que excelente poder te reencontrar aqui. Você sabe que até... Bom, todo mundo conhece, eu acho, né, o doutor Luiz Fernando Sela, que tá sempre no Vida e Saúde, já participou de vários programas aqui na Novo Tempo, participou muito fortemente do início do Vida e Saúde, né, ali já há 10 anos, eu tava lá também, então a gente já se conhece muito bem. E eu tava até comentando aqui, Luiz, antes de começar a gravação, lendo aqui, né, um pouco mais da tua história, eu falei, eu não consigo imaginar esse Luiz do passado, porque eu já conheço tão bem esse de hoje, né, e aí esse Luiz do passado, a gente vai passar por pontos aqui, você rindo de quem era cristão, na minha cabeça não consegue formar imagem. Você ainda lembra de como era ser aquele Luiz de antigamente, aquele Luiz que ainda não tinha conhecido profundamente a Palavra de Deus? Eu lembro, sim. Eu fui criado num lar católico, né, um lar cristão, mas eu nunca tive uma conexão com Deus. Então, especialmente quando eu fui pra faculdade de medicina, que é um mundo muito ateísta, né, as pessoas não acreditam muito em Deus, no meio universitário, eu esqueci completamente de Deus. Eu era, como você falou, aquele cara que tirava sarro da cara dos cristãos, né. Eu, assim, achava ridículo as pessoas que acreditavam em Deus, que liam a Bíblia, achavam uma grande perda de tempo. Você achava que não precisava, assim, devotar a sua vida a Deus naquele período? Ou você chegou a acreditar que Deus não existia? Que aquela educação católica, cristã, que você tinha recebido, seus pais tinham sido enganados pela igreja? Como que era a tua compreensão naquele período? Olha, em momentos que eu dudava da existência de Deus, eu achava que realmente o mundo tinha uma explicação natural, tudo tinha uma explicação científica, e que não precisava de um Deus na história, né. Tudo já fazia muito sentido sem Deus. Em alguns momentos, eu acho que eu até tinha uma certa crença, mas eu preferia não acreditar, porque o Deus que eu conheci não era um Deus legal, né. Aquele Deus mais punitivo, aquele Deus que tá te vigiando, que tá fiscalizando a sua vida, né, que qualquer coisa que você faz errado, ele vai ficar com raiva de você, né, vai te castigar. Era um Deus que não era muito legal. Então, por vezes, eu preferia acreditar que esse Deus não existia pra que eu pudesse seguir a minha vida de acordo com a minha vontade, sem ter que dar satisfação pra ninguém. Ô Luiz Fernando, e até quando a gente ouve você falando sobre medicina, sobre vida saudável, que foi o foco que você deu pra tua atuação profissional, é muito forte o cuidado com as pessoas, né, o teu interesse em conseguir ajudar, passar informação pra que as pessoas tenham uma vida com mais qualidade. Mas esses propósitos são muitos propósitos de hoje, né. Você não escolheu medicina por causa disso. Não, de fato, não. Eu, pra falar a verdade, eu acho que eu escolhi medicina, né, fazendo uma análise retrospectiva, eu acho que por dois motivos. Um, por influência de um primo, que era mais velho e tinha passado na faculdade de medicina, então foi uma certa influência pra mim. Em segundo lugar, porque eu acho que era o vestibular mais difícil pra passar. E eu adoro desafios, né, então eu acho que foi uma espécie de um desafio pra mim. Eu me coloquei, né, nessa situação pra me desafiar, pra ver se eu conseguiria passar. De fato, acho que eu nem sabia direito o que um médico fazia e qual era a carreira de um médico, né. Então, foi por esse motivo. Você, então, resolve também, depois da faculdade, fazer um estágio em Miami. E quis ir lá, né, fazer... Foi um estágio ou uma especialização? Um estágio e depois uma especialização, aí você voltou pro Brasil. Foi isso? Isso, na verdade, eu sempre tive um sonho de estudar nos Estados Unidos. Eu até queria fazer a minha faculdade lá, mas eu acabei fazendo a faculdade no Brasil e optando por fazer algum tipo de pós-graduação nos Estados Unidos. Então, no último ano da faculdade, né, em 2006, eu passei vários meses na Universidade de Miami, estudando medicina, passando pelas aulas, conhecendo os professores, o sistema de saúde, né, fazendo esse estágio, com o objetivo de fazer a minha residência médica, que é a especialização do médico lá. Então, eu já fui com esse objetivo de começar a minha especialização. Legal. E aí, quando você volta pro Brasil, você vai trabalhar numa área um pouco mais periférica, né. E aí, virou aquela coisa. Poxa, essa era a realidade de Miami que eu tava vivendo. E essa é a realidade aqui da saúde, desse lugar onde eu vou fazer o atendimento. Como é que foi esse choque? Foi um choque cultural muito forte, Wagner. Eu saí das praias de Miami Beach e fui pra uma comunidade carente, na Grande Florianópolis, onde as pessoas tinham problemas seríssimos de doenças. E falta de dinheiro, falta de recursos, falta de saneamento, falta de educação, né. Problemas básicos. E pra mim foi um choque de realidade, né. Eu saí dos Estados Unidos, caí de paraquedas pra trabalhar como médico nessa comunidade, por indicação de uma colega de faculdade. Mas foi lá que a minha vida deu uma grande reviravolta. Vamos contar todos os detalhes dessa reviravolta. Agora, Luiz, até antes da gente falar de fato de... Porque eu acho que existem duas grandes transformações aí que a gente pode contar da tua vida, né. Primeiro é essa que a gente vai começar a falar daqui a pouco, que é uma mudança espiritual. Então, como que aquele cara que frequentava festas, que acabava rindo da cara de quem seguia a Bíblia, duvidava da existência de Deus, acabou se tornando um cristão. E outra coisa é, de fato, uma transformação de saúde. Porque, embora você fosse médico, um alto conhecedor da fisiologia humana, você não cuidava muito da sua saúde, né. Verdade, verdade. Eu, naquela época, eu voltei dos Estados Unidos, eu estava com 103 quilos, pressão alta e colesterol alto, com 24 anos de idade e já era formado, né. Como você falou, eu já tinha conhecimento. Apesar de que a faculdade de medicina nos ensina muito sobre doença e muito pouco sobre saúde. Mas eu tinha péssimos hábitos, eu comia muita carne, muita gordura, eu tomava muito refrigerante, eu não fazia atividade física, eu não bebia água, eu dormia muito tarde, né. Eu ia para as festas da faculdade, bebia muito álcool, fumava cigarros também. Então, assim, todos esses bons hábitos que a Igreja Adventista normalmente recomenda, eu fazia todos eles ao contrário. E já com 24 anos de idade, estava com uma saúde muito ruim. E foi lá, naquele posto de saúde, daquela comunidade, que eu acabei conhecendo a Daniela. A Daniela era uma médica que trabalhava lá, como promovendo saúde naquela comunidade. E ela já era Adventista. E ela me deu um livro chamado A Ciência do Bom Viver. E eu comecei a ler esse livro e lá eu descobri aquela frase dos oito remédios naturais. Que a boa alimentação, o exercício, beber água, o repouso, a confiança em Deus, se abster daquilo que faz mal, isso eram verdadeiros remédios, né. E eu também comecei a estudar a Bíblia naquele momento e descobri que o corpo era o templo do Espírito Santo. Aquilo, para mim, foi um choque, né. Foi assim, nossa, então eu fui criado por Deus, né, e eu tenho corpo então, né, Deus me deu a saúde, Ele me dá o dom da vida, eu preciso cuidar muito bem. E aí eu comecei uma revolução na minha saúde, comecei a mudar os meus hábitos e realmente tive uma recuperação incrível. Então, eu queria saber como é que você saiu desse estado, assim, de preconceito contra a religião, de se encantar pela Bíblia, se encantar pela religião. Eu sei, vocês já descreveram uma cena, eu acho que foi no livro até, né, que você e a doutora Dani contam a história de conversão de vocês, e todo o trabalho como médicos missionários que vocês desenvolvem, que, assim, você viu uma médica e em cima da mesa dela, naquele postinho de saúde, uma Bíblia aberta. Aí você falou, mas que coisa estranha é essa? Uma médica com a Bíblia aberta? Foi um choque para você naquele primeiro momento. Foi, foi exatamente isso. Eu entrei na sala da Daniela para conversar com ela sobre um paciente, para discutir um caso clínico, e eu me deparei com uma Bíblia em cima da mesa. Falei, nossa, né, a Daniela estuda a Bíblia, mas uma pessoa tão inteligente, né, estudando a Bíblia. E aí a gente começou a conversar, ela me perguntou se eu já tinha estudado a Bíblia, eu tinha até frequentado um ou outro reunião, mas, assim, nunca tive muito interesse. E ela falou assim, você gostaria de entender a Bíblia? Você quer entender? Eu quero. E a gente começou a fazer um estudo semanal, de uma hora de duração, mais ou menos, era o programado, a gente se reunia na minha casa, depois do trabalho, e começava a estudar a Bíblia. Só que esse estudo, Wagner, de uma hora, ele virava cinco horas, seis horas, a gente ficava muito tempo estudando, e foi uma coisa incrível, assim. Eu era daqueles cristãos, né, ou daquelas pessoas que criticava a Bíblia sem nunca ter lido, sem ter conhecido. E quando você começa a ler, estudar, entender de onde ela veio, quem escreveu, e os grandes temas da Bíblia, você se encanta, porque é uma história fantástica, realmente. E eu comecei a acreditar naquilo, comecei a abrir o coração pra Deus, comecei a fazer orações e perceber respostas às minhas orações, e aí comecei também a mudar a minha saúde, né, e comecei a ter uma mudança na minha saúde completa. E aquilo me deu muita fé, de que aqueles princípios, né, que eu estava estudando na Bíblia e nos livros de saúde da Igreja Adventista, aquilo, de fato, era a verdade. Então, eu passei por uma transformação corpo-mente-espírito, né, a saúde mudou, eu emagreci 17 quilos, a minha pressão, que era 14 por 9, foi pra 11 por 7, eu tinha um colesterol de 220, que foi pra 130, nunca me senti tão bem, né, como naquela época na minha vida, e a minha mente, o meu espírito, eu realmente comecei a desfrutar de uma outra realidade, de uma outra vida, descobrindo novos propósitos e comecei a ter esse relacionamento com Deus. Então, foi uma transformação que completou agora 13 anos e foi a menor coisa que aconteceu na minha vida. E aí, Luiz, acontece o seguinte, né, a gente fala da transformação de vida, e a gente fala de como as coisas estavam antes e como as coisas estão muito melhores agora, e pode parecer que é um processo muito rápido, muito simples. Pra algumas pessoas até é, talvez pra você tenha sido, mas existem pessoas que vão se arrastando nesse processo e nessa vontade de fazer uma mudança, mas não conseguem estabelecer. Talvez a gente esteja falando com várias pessoas que estejam nesse momento passando por isso. Então, assim, quero te perguntar, tanto do aspecto espiritual, quanto da tua mudança na tua vida com os oito remédios naturais, né, com a mudança de saúde. Qual foi a primeira coisa que mais te impactou naqueles primeiros estudos lá com a doutora Dani? Aqueles que eram programados pra uma hora viravam cinco, seis. Quando foi que você viu alguma coisa na Bíblia que você falou, não, isso aqui, peraí, é outro mundo, é uma coisa muito concreta, realmente essa coisa meio ateísta, meio duvidando de que Deus existe, não pode mais fazer parte da minha vida? Olha, eu acho que uma das coisas que mais me marcou no estudo da Bíblia foi entender o propósito de Jesus ter vindo pra cá, né, a sua vida, a sua morte e ressurreição, e a história que Jesus iria voltar. Pra mim isso foi uma coisa incrível. Eu nunca tinha ouvido falar que Jesus um dia voltaria. Até porque a imagem de Jesus que eu tinha na minha cabeça era de Jesus morto na cruz, né, a gente entra na igreja, a gente vê aquele Jesus na cruz, né, especialmente na igreja católica onde eu fui criado, e a minha visão é que Jesus estava morto, né, a gente acaba esquecendo que ele ressuscitou. Então quando eu descobri que Jesus estava vivo e ele voltaria em breve, aquilo pra mim foi uma coisa incrível. E eu acho que, e o segundo ponto foi a história do sábado, porque eu nunca tinha ouvido falar que o sábado era o dia do Senhor, que ela estava na Bíblia, que o sábado era o dia sagrado. Eu sempre cresci com aquele mandamento, guardai domingos e dias de festas, né? Então entender que houve essa mudança dos dez mandamentos e que o sábado era o dia bíblico do Senhor também, acho que esses dois pontos foram os principais pra mim, foram os que mais mexeram comigo e me chamaram a atenção. E com relação à saúde? Porque são oito remédios, como você estava dizendo, né, a doutora Dani te deu o livro Ciência do Bom Viver, e aí passa por todas as áreas. Qual que você teve mais dificuldade em conseguir colocar em prática? Ou foi tudo simples? Depois que foi, oito remédios juntos, tudo de uma forma muito natural. Olha, talvez eu não seja muito parâmetro, porque, pra mim, quando eu estudei, aquilo fez tanto sentido pra mim que eu tomei uma decisão radical de mudar tudo ao mesmo tempo, né? Então eu mudei a alimentação, comecei a fazer exercícios, eu comecei a dormir mais cedo, né? Parei de beber, de fumar, parei de tomar refrigerante. Foi tudo uma coisa de uma vez só, né? Mas eu sou assim, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Então nem todo mundo tem essa experiência. Mas o que eu mais tive dificuldade e que é a minha maior luta ainda até hoje é exercício físico, né? Eu não sou, eu gosto de algumas atividades físicas, mas não gosto, assim, de todas. Por exemplo, musculação, que é uma coisa que eu sinto que eu preciso fazer, é uma coisa que eu não tenho muita vontade. Então, assim, é uma coisa que eu vou, mas eu vou, assim, porque eu sei que eu preciso. Não é algo ainda que eu tenho prazer. Na parte da alimentação, pra mim, foi um pouco mais fácil. Parar de beber, parar de fumar foi uma coisa que é um milagre. Eu nunca mais senti falta, eu nem lembro que existe, na verdade. Mas o exercício físico é aquilo que se eu ficar desatento, quando eu vejo, eu tô sentado, lendo, estudando, porque eu sou muito de estudar, de ler, né? Eu gosto muito da parte intelectual, de conhecimento. Então, se eu não me policiar, eu acabo largando o exercício. Entendo. Entendo muito bem, inclusive, porque é o meu problema também. Ô, Luiz, agora, você, quando foi aos Estados Unidos, né? Fazer a tua residência lá em Miami, você alimentava ali um sonho de ser médico nos Estados Unidos, né? E aí, depois de toda essa mudança, como é que isso ficou? Sim. Então, eu queria ser um grande médico, né? Um médico reconhecido, um grande pesquisador, uma autoridade em alguma área, né? E também queria desfrutar do sonho americano, né? Aquela coisa de morar numa grande casa, de viajar o mundo inteiro, né? De desfrutar daquelas... de todos aqueles benefícios, né? Que o dinheiro pode te trazer. Só que, quando eu conheci a Daniela, comecei a estudar a Bíblia, mudei a minha saúde e entendi aquela... a realidade daquela comunidade, eu me senti profundamente egoísta, né? Com aquele sonho. Não que isso seja errado, você queria ser um bom profissional, ter a sua remuneração, mas eu senti que eu tava fazendo aquilo por motivos muito egoístas. E que, na verdade, o impacto da mudança de hábitos foi tão grande na minha vida que, ao invés de tratar as pessoas, né? Depois que elas já estivessem doentes, só com medicamentos e tal, eu gostaria de ajudá-las a prevenir doenças e a manter a saúde através de um estilo de vida mais saudável. Então, quando eu passei pela minha experiência de conversão, eu entendi que Deus tinha um propósito diferente pra mim. Deus queria que eu trabalhasse com a saúde do corpo, da mente e do espírito, né? Ajudando as pessoas a desfrutar de saúde integral. Então, talvez essa, Wagner, foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu escrevi uma carta pra Universidade de Miami recusando a posição pra fazer a especialização. Acabei ficando no Brasil. Eu e a Daniela nos casamos. E hoje nós fazemos esse trabalho de promover hábitos saudáveis no Brasil, no mundo, em vários outros lugares. Nunca me arrependi dessa decisão, porque eu senti que foi um chamado bem específico de Deus pra minha vida. E eu creio que Deus sabe o que é melhor pra cada um de nós. E como é que você se sente hoje nesse ministério com a Dani? Vocês já trabalharam em diferentes lugares no Brasil, em diferentes lugares do mundo, promovendo saúde. E eu sei que se fosse contar testemunhos aqui de pessoas que chegaram numa clínica onde vocês trabalharam, no consultório de vocês, e saíram depois, pessoas completamente diferentes, depois de um tratamento, teria muita história pra contar. Como é que você se sente realmente trabalhando nisso, na medicina, mais pro lado da prevenção, né? Mais fazendo com que as pessoas não fiquem doentes, ao invés de curar uma doença. Na verdade, eu sinto, eu me sinto muito bem, porque eu acredito que é uma área tão importante, que poucas pessoas fazem, poucos se dedicam a ela. A maior parte dos médicos acaba lidando com a doença, e a gente escolheu lidar mais com a saúde. Sinto também que, quando faço isso, estou respondendo a um chamado de Deus. Me sinto parte desse plano divino de promover saúde do corpo, da mente e do espírito para as pessoas. Então, pra mim, isso é a realização de um grande propósito de vida. Nós já trabalhamos em clínicas de tratamentos naturais e estilo de vida saudável. Hoje, a gente também tem projetos fora do Brasil. A gente tem ajudado a Igreja Adventista em vários lugares do mundo a iniciar projetos de saúde. A gente continua atendendo pacientes. E eu e a Daniela também agora estamos com um novo projeto na área digital. Nós percebemos que, através da internet, a gente pode levar conhecimento de saúde para mais e mais pessoas no Brasil inteiro. Então, nós, recentemente, lançamos um canal de saúde e estilo de vida saudável que se chama Soul Saúde. Soul vem do inglês semear. Então, é um canal que a gente criou para semear, espalhar a semente do bem-estar para todas as pessoas. Então, tem sido um grande prazer, um grande privilégio. E a gente pode, até nessa pandemia, aproveitar esse período de quarentena e que as pessoas estavam mais em casa para divulgar, para escrever, para produzir conteúdos. E tem sido muito gratificante, Wagner, porque a gente recebe os depoimentos, os agradecimentos das pessoas que estão mudando e que estão aprendendo. E isso, para a gente, é o que nos alimenta. Muito bom. Olha, Luiz, eu espero que Deus abençoe muito a continuidade desse ministério, tanto o seu quanto o da Dani. Vocês são muito especiais para Novo Tempo, para a minha família especificamente, né? Vocês sabem disso. Que Deus continue abençoando muito o trabalho tão importante que vocês desenvolvem. Muito obrigado por mais esse tempo aqui que a gente pode estar junto contando a sua história. Obrigado você, é sempre um prazer participar. E desejo muita saúde para todo mundo que está nos assistindo. Valeu, valeu, Luiz. Obrigado. Obrigado.